Sou a Cláudia Varjão, sou realizadora. Faço filmes, conto histórias, através de imagens e de sons, e sobretudo através das pessoas, das pessoas do mundo real. Este filme que vos trago hoje é O Lobicão. É um filme que fiz na ilha de São Miguel, durante a pandemia, e que estreia agora nos cinemas. Este fotograma é um fotograma que é muito simbólico, porque tem desde logo a nossa personagem principal, que é a Ana, que é uma jovem da ilha, que tem dentro de si todos os sonhos e todo o desejo de viajar. Esta mota é uma mota muito típica das ilhas, eu diria que das nove ilhas dos Açores. Tinha um nome particular esta, chamava-se Cornélia. E a Ana não sabia conduzir. Teve aulas antes de começarmos a filmar, e ela tinha um som parecido a este que está lá atrás. Horrível, um som horrível. Estava sempre a ir abaixo. E foi uma luta filmar com a Cornélia. É uma mota muito linda. E aqui aparece-nos a nossa segunda personagem principal, que é o Luís. O Luís e a Ana são os dois pilares do filme. Eles têm uma relação muito íntima e muito próxima. E, de alguma forma, eles descobrem-se e vão-se construindo ao longo do filme através do que observam um do outro, das relações que cada um vai tendo com o seu contexto. São contextos distintos. O Luís tem um contexto familiar, às vezes, um bocadinho agressivo. O pai tem muita dificuldade em lidar com este lado tão livre do Luís. E, apesar de o Luís ter um nome atribuído ao género masculino, o Luís, na verdade, ele é tudo. Ele é feminino, ele é masculino, ele é todas as gradações de uma forma muito livre que existem entre estes dois géneros binários. E a Ana, a Ana bebe muito disto. Relaciona-se muito com ele, observa-o muito. A Ana é uma personagem muito silenciosa, verbalmente. Mas é uma personagem cheia de diálogos que vai comunicando com quem vê o filme. E aqui, lá vão eles, na Cornélia. Luís anda de patins. Esta cena é uma cena de uma liberdade contagiante. Acho que o Ruben, que é o ator, gostou muito de fazer. Esta é a nossa terceira personagem principal do filme. É Cristiana Branquinho que interpreta a Chloé. A Chloé é uma jovem que nasceu na ilha, mas emigrou, como muitos açorianos, para o Canadá. E, ao contrário de muitas personagens que vamos assistindo no filme, é uma personagem livre, com uma liberdade que faz a Ana vacilar que existe mundo para além desta linha do horizonte que circunscreve o território da ilha. A Chloé é uma personagem muito inspiradora, de libertação e de abertura para novas viagens. E depois o filme traz em si também estas tradições todas que as ilhas têm muito presentes, se calhar mais do que nós no continente. E são tradições, muitas vezes, eu diria, muito ancoradas na Igreja Católica. O Luís, como todos nós, tem o desejo de pertencer. Ele também quer fazer parte dos Romeiros. Os Romeiros é uma tradição de São Miguel que todos os anos, na altura da Páscoa, um grupo de homens de cada freguesia se junta e caminha em torno de toda a ilha e vai dormindo em casas de pessoas que os acolhem ou até de lugares de igrejas, paróquias, enfim. E esta viagem é uma viagem muito reveladora também da relação, eu diria, dos homens com esta ideia da masculinidade. O que é que é ser homem? Se lhe tirarmos este conceito que é a virilidade, o que é que fica? Fica tudo. O género masculino é o género que ainda tem que percorrer um caminho muito longo para conquistar terrenos, para poder vestir a saia, o elemento que é associado ao feminino, enfim. Todo o mundo ainda de libertação para os homens. E este caminho dos Romeiros é um caminho que nos indica muito. A gente anda sempre a tentar perceber quais são os limites da realidade da ficção. E este é um momento em que é uma mistura muito grande do que é o Ruben e do que é o Luís. E há este avião a sair, portanto, esta ideia de sair da ilha é um desejo que eu acho que atravessa todas as personagens, desde os mais novos aos mais velhos. E este momento é um momento de uma sala de aula em que temos aqui a Ana com uma cabeça de lobo que nos convoca, então, a pensar no título do filme, aquilo que existe entre o lobo e o cão. O lobo como este animal selvagem que se permita tudo, muitas vezes, calhar, associado mais ao género masculino. E o feminino, que é o cão, que é mais domesticado, mais contido. Então age, através da debilidade. E aqui há uma impressão de papéis. Na verdade, quem tem o papel, a máscara do lobo é Ana, e o Luís do cão. E em redor, todas estas personagens, em redor, na sala de aula, todas têm uma máscara distinta. O que nos faz pensar que nós somos todos muito diversos. E que bom é, se pudermos experimentar mais máscaras ao longo da vida, não sermos uma única coisa, porque senão as máscaras colam-se a nós. Depois esquecemos, pensamos a ser só uma coisa. Nós não somos uma só coisa, somos muitas. O filme trabalha com não-atores e trabalha também com esta ideia de parentesco. A mãe do Luís é a mãe do Ruben na vida real. E esta relação de proximidade foi uma relação que trouxe muito ao filho. Há uma intimidade entre o Luís e a mãe, a Maria, no filme, que muito se deve à relação que estas pessoas têm na vida real. E a presença dos animais, que eu acho que nos meus filmes estão sempre presentes. Não são só as pessoas diversas, também os seres diversos, porque nós também comunicamos com os animais. Eu comunico imenso. Adorava fazer um filme só com bichos. Só com bichos. Não existiam pessoas. E as galinhas vão morrendo neste filme, de uma forma misteriosa. E viver nas ilhas é também criar narrativas de mistério, que nos alimentam muito. É muito importante o mistério na vida, porque é muito importante alimentar a curiosidade. E a curiosidade atravessa sempre o olhar da Ana, parece. A curiosidade sobre o que é que existe para lá, da linha do horizonte, o que é que existe nas pessoas, para além da máscara social, o que é que existe dentro dela própria. O desejo. O desejo, eu diria, que é a pedra do toque do mundo interior da Ana. Este é um momento particularmente difícil para a personagem do Luís. Um momento difícil também para o Ruben enquanto ator, que é um momento de um exorcismo, ou seja, mesmo de rejeição do seu corpo, do seu caminho, do seu olhar, do seu desejo. Há um momento triste, que não foi propriamente fácil de fazer para nenhuma das pessoas que estava nesta sala, nomeadamente para quem está a arrapar o cabelo ao Luís. Até o meu tom de voz mudou, não é? Parece que eu recordo este dia, porque dentro desta rejeição estão todas as rejeições do mundo, desta comunidade coer, não é? Do que é que é sermos diferentes, do que é que é sermos diversos. E como há, ainda, no momento histórico que vivemos, tantos embates, tantas fricções e tanta violação dos direitos humanos. Estas mulheres são as verdadeiras heroínas do filme, porque, graças a elas, vieram as novas gerações, vieram pessoas que se permitiram a ser mais, são pessoas da ilha que atravessaram períodos muito difíceis ao longo da sua vida, muitas das quais já não estão cá, muitas se suicidaram, estas são as que sobrevivem e que continuam a lutar pelos direitos humanos e os direitos da comunidade queer. Gosto muito delas, devo-lhes muito. Durante o casting, eu percebi que estava a lidar com uma população muito magoada e que não tinha apoio social. E, portanto, uma das ferramentas que nós tentamos devolver à população de São Miguel foi a criação de um centro de apoio à população LGBT, que é o Centro AMAR, Açores pela Diversidade. É a primeira estrutura que dá apoio a pessoas LGBTQI+, e às suas famílias. E foi graças ao testemunho destas mulheres, e homens trans, e pessoas não binárias, enfim, a todas estas pessoas que eu fui conhecendo ao longo do processo de pré-produção, que tomamos a decisão de tentar erguer este centro. E talvez terminemos assim, nestas mãos enlaçadas, nesta ideia de comunidade que tem que dar a mão e puxarem-se todos uns aos outros com todas as cores. Mesmo no arco-íris, estas cores todas que vemos não são as únicas, existem gradações de cores, existem gradações de diversidade no ser humano, e se o mundo se permitisse a ser mais diverso, mesmo as respostas políticas e sociais eram muito mais eficazes, e o mundo era um lugar, tenho a certeza absoluta, muito mais feliz. E voilà! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto